Olá queridíssimos estudantes da primeira série do ensino médio estamos aqui mais uma vez para mais uma aula de língua portuguesa mulheres que abalam o mundo parece coincidência mas assim quando é para dar certo da certa as coisas se encaixam falaremos muito sobre o assunto ontem foi dia internacional da mulher então nada como chamar uma excelente professora para falar conosco professora Tayana feliz dia da mulher obrigada professor Mauro professoras alunos todos que estão nos assistindo comemorar esse dia na verdade foi ontem mas a semana toda nós estamos aí com programações voltadas aí para o dia internacional da mulher e a coincidência de que essa sequência de atividades começa hoje então uma sequência de quatro aulas que tem aí com o tema início aí com o tema mulheres né nós vamos falar de algumas hoje da importância da mulher aí na mudança de concepções coisas que precisam ser quebradas são ser mudadas a gente vai falar sobre isso hoje eu estou bem empolgada com essa aula viu professor Mauro e vamos aí mulheres que abalam o mundo aos objetivos e habilidade da aula claro que a gente tem um objetivo específico é não apenas falar da questão da mulher que é um objetivo sim mas objetivos ali específicos com relação à habilidade que nós vamos trabalhar hoje então presta atenção que o professor Mauro vai passar para vocês claro vamos falar de um tema super interessante mas sim com foco nas habilidades então habilidade na tela da aula objetivo da aula desenvolver práticas de leituras associadas à compreensão global dos textos e suas finalidades realizando inferências analisar os contextos de produção circulação e recepção de práticas com as diferentes linguagens a partir das atividades do caderno do aluno né aprender sempre a habilidade essencial utilizar as diversas linguagens artísticas corporais e verbais em diferentes contextos valorizando as como fenômeno social cultural histórico variável heterogêneo e sensível aos contextos de uso então professora vai ser um prazer falar de mulheres que abalam o mundo né então ali como vocês viram né valorizar é o fenômeno social cultural através aí de diferentes diferentes linguagens artísticas corporais então nós vamos trabalhar como nós temos aqui o vídeo nós temos recursos a gente vai usar assim o caderno do aluno mas nós vamos trabalhar com mais linguagens para vocês trazendo mais possibilidades para a gente ampliar né esse repertório primeiro nós vamos trabalhar com biografia de mary cuny 1867 a 1934 biografia de nie de guidon 87 anos indicação de pesquisa nós vamos dar conta de todas as mulheres que nós vamos falar aqui hoje não vou tentar falar de mary cuny e nie de guidon que já é difícil bom né tanta gente legal né tantas mulheres interessantes que não dá tempo de falar mas assim não perdemos oportunidade haverá outras aulas outros momentos exatamente então pesquisa também casa né isso vai ter a pesquisa para a próxima aula então hoje é só para esquentar esses motores aí a gente vai trabalhar com biografia beleza então vamos lá caderno do aluno aulas 1 e 2 as atividades propostas estão nas páginas 29 a 32 do caderno do aluno você pode acompanhar com a gente ou deixar para fazer depois é com você agora vamos a pergunta assim inicial você conhece mulheres inspiradoras mulher que te inspirou mulher que ali você tirou um modelo para você eu vou dar 30 segundos para fazer essa discussão entre alunos e professores e trazer para gente aí nome de mulheres inspiradoras que vocês conhecem 30 segundos ea gente já volta olha só muita gente muita gente a mãe aparece como a fonte de inspiração da grande maioria né várias é o que o João Gabriel fala o Lucas fala da mãe também que a mãe dele inspira ele muito olha aparecendo Rita Lee Carolina Maria de Jesus Madre Teresa de Calcutá é mais gente nossa muitas mulheres aparecendo peraí mais sumiu 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 voltou Cora Coralina é deixa eu ver quem mais mas nossa várias também mamãe mamãe Dandara é chover quem chover a escola Paula França Paula França minha professora né da escola com certeza Cecília Meirelles Lígia Fábio de Steles nossa minha mãe é inspiradora é o Guilherme que fala isso aluno da professora Venice então a gente vai trabalhar hoje com mulheres inspiradoras a gente começa aí com Mary Curie gente eu só consigo pronunciar em inglês tá então me perdoe eu já tentei pronunciar diferente não sai mas isso não tira em nada a grandiosidade da Mary Curie a Mary Curie a Mary Curie a Maria Curie mas você vai ver que no meio da fala eu vou soltar a Mary Curie é triste vamos lá 1867 a 1934 então essa mulher o que será que essa mulher fez que marcou a história será que ela foi uma pessoa aceita pela sociedade será que ela foi uma pessoa bem vista pela sociedade a profissão dela física então ela trabalhava com essa disciplina de física prestem atenção 1867 ao nascimento dessa mulher será que uma mulher que trabalhava nessa área era bem vista a origem dela o país Polônia então ela é polonesa né então trabalhava com física um dos nomes mais famosos da ciência mundial e a gente pode pensar que o dia internacional da mulher na ciência dia 11 de fevereiro foi comemorado o mês passado traz aí a importância da mulher na ciência mas a gente pode já saber que não era tão fácil assim uma mulher trabalhar com ciência ainda mais nessa época né professor verdade você pensar que entrar no mundo totalmente mas com o mundo acadêmico né até hoje é difícil se bem que as universidades hoje no Brasil a população feminina é muito maior do que a masculina né sinal dos tempos não é o que acontecia no período da Mary Curie da Mary Curie da grandiosíssima pesquisadora cientista Mary Curie vamos lá na época de Mary Curie não era a mulher não era bem vista tá na escola mas a família dela decidiu dar uma educação pra ela tão importante ou com tanta qualidade como a educação dos homens olha que frase forte isso é sério ela teve a mesma educação que os homens naquela época já que a família dela considerava que a mulher também tinha direito à educação então por uma opção da família e não da sociedade nossa olha só como uma formação com a influência da família a ajuda colabora na vida das pessoas né pessoas que tem consciência de que a educação modifica olha o que fez essa família na vida dessa mulher exatamente ela teve uma família que proporcionou então que ela tivesse né esse estudo e em 1891 entrou na Universidade de Sobroni na França onde estudou física e matemática hoje a gente falar que uma mulher entrou em uma universidade estudou física e matemática é comum nessa época não ela precisava ter uma família que tinha um diferencial para que ela conseguisse chegar onde ela chegou na faculdade é interessante porque ter uma mulher seguindo a carreira acadêmica já era complicado difícil naquele período ela não só seguiu uma carreira acadêmica como seguiu áreas totalmente diferentes do que se esperava para uma mulher naquela época né ou seja ela foi a frente do tempo não só nas pesquisas como nas atitudes também sim e aí nós estamos aqui contando a biografia dela vocês tem um texto aí no caderno do aluno depois vocês podem conferir e aqui a gente traz para a linguagem televisiva deixando mais leve tá bom casou-se com o Pierre Cunha então esse casamento foi importante aí sim porque eles ganharam né em 903 ela e o marido o prêmio Nobel de Física uau então os dois começaram a estudar juntos trabalhar juntos professora para quem não sabe o prêmio Nobel é simplesmente a maior honraria que o pesquisador pode ter na vida ou seja o cara ganha ganha dinheiro claro mas ele é considerado um dos maiores pesquisadores na sua área naquele momento ele quando ganha o prêmio ele é a maior autoridade no assunto então a Mary Curie o marido dela naquele momento era uma maior autoridade naquele assunto em Física e eles descobriram juntos as características da radioatividade e por esse feito eles ganharam então o prêmio Nobel de Física foi descobrir a radioatividade certo e as características eles trabalhavam nisso juntos primeira mulher a ganhar o prêmio Nobel então vocês podem ver a importância dela na ciência porque ela foi a primeira mulher a ganhar esse título peraí ela também foi a primeira mulher a ganhar o prêmio Nobel bacana certo então mais aí sobre ela em 1911 ela recebeu o prêmio Nobel de Química não, peraí peraí recebeu mais um outro é dois Nobéis sim Nobéis, Nobéis, Nobéis de Química caraca bacana e esse daí ela ganhou então aí ela trabalhou com a rádio ela descobriu até anotei aqui dois elementos químicos o polônio e a rádio e por esse motivo ela ganhou o prêmio Nobel de Química com o marido ela passou a trabalhar descobriu e depois da morte do marido dela ela tornou-se professora na universidade e aí foi a grande questão ela não foi aceita não foi muito bem aceita como professora por ser mulher olha isso tá então ela teve também crises na vida dela de pessoas ela teve até que assim foi pra ela receber esse prêmio Nobel não queriam nem entregar pra ela porque o marido morreu ela conheceu uma outra pessoa sabe e aí a sociedade a discriminou e até uma frase que eu anotei de um jornalista quando ela começou a dar aula em faculdade foi em breve as mulheres se tornarão seres humanos quem? quem falou isso? um jornalista foi publicado e se você assistir também o filme sobre ela tá contando essa parte então não foi tão fácil pra ela chegar onde ela chegou apesar de hoje a gente vê ai que título ai que legal mas vai olhar a história e quantos preconceitos ela teve que enfrentar pra chegar onde ela chegou eu lembrei de uma outra de uma outra grande personalidade feminina a Clarice Lispector tem uma personagem dela que ela narra a personagem assim ela cresceu e viveu num mundo todo voltado contra ela né tô falando da Macabé de outro livro da Clarice Lispector nesse caso a Marie Currie né ela também num mundo todo voltado contra ela ela conseguiu ganhar dois prêmios Nobel nossa e você contou uma eu vou colocar uma primeira pergunta pra eles a gente já falou é só pra fixar e depois você conta aquela história dela depois eu falo qual que você conta Marie Currie é isso? é Marie Currie ah sei lá Marie Currie ficou conhecida mundialmente por qual descoberta gente 30 segundos e a gente já volta a Isabelle a Isabelle a Isabelle a aluna da professora Etienne acho que é isso a Isabelle diz os elementos rádio e o polônio a professora Regina diz a radioatividade dois elementos químicos o Ian Carlos pela descoberta da radioatividade a curiosidade que a professora pediu que eu lembrasse foi que eu não sei onde eu vi esses dias falando sobre o túmulo da Marie Currie que ele tem ele é fechado com chumbo porque não sei se vocês sabem ela faleceu devido a ela se contaminou com o elemento químico porque a gente quando vai tirar uma radiografia ela descobriu aquilo a gente tem que ficar muito pouco tempo exposto tira uma radiografia e já sai a pessoa que vai o técnico em radiologia ele vai lá usa uma roupa fica afastado e ela ficou exposta a isso durante muito tempo foi a pesquisa dela que levou ela a esses dois prêmios então ela faleceu devido a um envenenamento por rádio e até hoje o túmulo dela não pode as pessoas não podem chegar tão perto porque emite radiação então você vê o amor dela pela pesquisa levou a morrer é então vocês já viram a história de uma mulher e agora eu vou contar uma outra história era um buraco fundo coberto na pedra no alto sertão nordestino acredito que há dezenas e milhares de anos ninguém entrava ali se é que alguém um dia entrou ela então se pendurou numa corda e foi descendo 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 120 metros e encontrou na caverna um esqueleto de um tigre de no mínimo 11 mil anos de idade quando subiu de volta foi atacada por um enxame de abelhas milhares delas ferroadas não havia soro ficou entre a vida e a morte será que ela resistiria os companheiros da expedição não conseguiram dormir preocupados com ela até que às 5 da manhã ela abre os olhos e diz vamos voltar lá continuar a pesquisa sabe quem é essa nossa estrela aí da pesquisa científica aqui no Brasil Niede Guidon 87 anos de idade já ouviu falar professor Mauro nossa até então não professor reconheço a minha ignorância mas depois que a gente fez a pesquisa para esta aula eu me envergonhei por não conhecer nada a respeito dela nossa arqueóloga tem 87 anos de idade nascida em 1933 formada em história natural em 1963 montou uma exposição sobre pinturas rupestres pintura que os povos da pré-história faziam em rochas e cavernas isso em 1963 em 1970 iniciou uma pesquisa em uma área do Piauí onde há mais de 400 pontos com registro de povos que vieram no passado então uma arqueóloga que foi juntando dados aí estudando primeiro em Minas Gerais mas ela focou mesmo o seu estudo no Piauí e lembre-se imagina que não era uma coisa tão simples era complicado esse estudo de anos e anos e até hoje essa mulher estuda essa mulher não aposenta não a região estudada por ela se chama Parque Nacional da Capivara e hoje é patrimônio mundial da Unesco o Parque Nacional da Serra da Capivara é muito grande é mais ou menos o tamanho da cidade do Rio de Janeiro então é um lugar grande onde há vários achados ali são sítios arqueológicos que ela foi montando ao longo de sua vida e montou aí o Museu do Homem deixa eu achar aqui o nome o Museu do Homem americano e também o Museu da Natureza se você for parar para estudar sobre o Museu da Natureza é um lugar fantástico e vamos ver o que foi que inspirou essa mulher a começar esses estudos então vamos ver um vídeo de Niede Guidon falando um pouquinho da história dela para a gente vamos soltar aí em 1963 eu era arqueóloga no Museu Paulista da Universidade de São Paulo e um grupo de prefeitos daqui da região nordeste prefeito de Petrolina de São Raimundo foram visitar o museu e viram a exposição sobre as pinturas rupestres de Minas Gerais aí pediram para falar com a responsável que era eu e eu desci para falar com eles eles então me disseram ah lá na nossa terra também tem esses desenhos de índio e me mostraram as fotografias e eu vi que eram completamente diferentes de tudo que se conhecia sobre a arte rupeste do Brasil principalmente das de Minas então eu tomei nota do nome da cidade me falaram São Raimundo Nonato como é que vai até lá me explicaram tudo isso foi em julho quando foi em dezembro nas minhas férias eu peguei o meu carro e vim de São Paulo aí cheguei até Casa Nova na Bahia mas era dezembro tinha chovido muito e tinha rodado uma ponte no São Francisco e eu não pude passar aí voltei para São Paulo e depois veio março de 64 eu saí da USP fui embora para a França mas fiquei sempre com aquelas pinturas que eu tinha visto a fotografia na cabeça e em 1970 eu vim numa missão francesa aos índios de Goiás eu vim ajudar os colegas franceses fazer a tradução e tudo e depois que terminou o trabalho lá eu disse bom agora eu vou voltar eles voltaram por São Paulo eu disse não eu vou voltar pelo Piauí porque eu quero ver essas pinturas o Parque Nacional Serra da Capivara fica no sudeste do Piauí perto da mas estamos mais ou menos a 100 quilômetros do leito do São Francisco quer dizer relativamente próximo da Bahia e ele tem 129 mil quase 130 mil hectares tem um perímetro de 214 quilômetros ele ocupa as terras de hoje quatro municípios antigamente era somente Canto do Buriti e São Raimundo Nato hoje é São Raimundo Nato Coronel Zé Dias Brejo do Piauí e tem mais um como é que se chama aquele olha tem um 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 nome tem um nome agora que não dá para lembrar bem nesses anos todos então além de descobrir uma quantidade impressionante hoje nós temos mais de 500 sítios com pinturas rupestres é a maior concentração de todo mundo no total nós temos 800 sítios quer dizer são 300 sítios de aldeias de acampamentos de enterramentos entende sítios com fósseis descobrimos uma fauna fóssil absolutamente diversificada e muito importante o que garantia uma enorme fonte de alimentação para esses povos pré-históricos aqui nós pudemos descobrir então com as escavações uma quantidade muito grande de material de pedra lascada material de pedra polida e cerâmica conseguimos demonstrar que no mesmo momento em que o homem estava criando nos outros continentes a arte rupestre ele estava criando a arte rupestre aqui a cerâmica apareceu aqui criada por eles no mesmo momento em que estava sendo criada em outras regiões do mundo a pedra polida também quer dizer é um povo que chegou aqui há 100 mil anos atrás hoje nós temos todas as provas disso datações aqui do sítio da pedra furada feitas por termoluminescência e comprovadas pela análise ao microscópio eletrônico das peças líticas peças de pedra lascada que foram encontradas nessas camadas de 100 mil anos que demonstram que elas foram usadas pelo homem então a demonstração de que uma população muito antiga se instalou aqui se desenvolveu aqui e que tinha uma capacidade técnica e uma capacidade também cognitiva uma capacidade mental de criar símbolos de representar esses símbolos através da pintura é que nós então temos a possibilidade hoje de dizer que aqui se formou uma cultura que tinha o mesmo nível do que aquelas que existiam na França ou na África a teoria de Niedigdon ela bate de frente com aquela que nós estudamos que a América chegou a que os primeiros povos chegaram pelo esteito de Bergen por isso os achados os achados dela são anteriores muitos anos atrás então nós temos a mesma época dos achados da França e de outros países e com isso ela acabou enfrentando interesses de outros países como os Estados Unidos que não concordavam com a teoria dela então até a teoria dela ser aceita como uma teoria possível demorou para ela ser reconhecida porque ela bateu de frente com alguns interesses fora com o interesse de fazendeiros de pessoas donas lá das terras onde ela foi fazer a pesquisa que a chegaram a ameaçar de morte então ela foi ameaçada também de morte procurem saber mais sobre ela tem bastante coisa na internet eu vou passar mais um textinho dela falando sobre a cultura indígena e o quanto isso é importante e o quanto foi tirado da nossa história e ela traz isso através das suas pesquisas vamos a mais um vídeo rapidinho podemos saber que era uma sociedade complexa estruturada que tinha suas crenças que tinha cerimoniais que eram feitos para que eles se lembrassem sempre das tradições deles porque os índios também tem histórias como é que apareceu o mundo como é que eles foram criados quem os criou quem criou os animais então tudo isso é guardado na memória e passado de uma geração para outra e as pinturas eram a maneira que eles tinham então de gravar isso para sempre e para vocês conhecerem melhor o trabalho delas procurem pelo Museu da Natureza que é algo assim incrível conta desde a história do início da humanidade até os dias de hoje então o difícil é o acesso a esse lugar mas pesquisem Museu da Natureza vocês vão ficar de queixo caído com os feitos desta grande mulher então foram mulheres aí que enfrentaram a fúria enfrentaram as concepções de pessoas que eram detentoras do poder até então e mudaram a história gente para saber mais assista ao documentário Nied uma pré-história então assista a esse documentário tem o QR Code na tela vocês podem assistir é um documentário muito bom ainda obrigado volta aqui a gente não vai voltar aqui gente porque eu tenho algumas coisinhas ainda acontece eu não sei porque acabou aqui mas enfim deixa o que a gente quais foram então os conteúdos que a gente trabalhou hoje a biografia de Mary Currie 1867 a 1934 a biografia de Nied Guidon de 87 anos indicação de pesquisa a gente ia colocar aqui para vocês na tela mas nós tivemos alguns problemas secos mas não tem problema algumas mulheres para que a gente pudesse fazer a pesquisa mas aí vocês acabou sumindo aqui mas enfim a gente vocês até falaram já uma eles falaram sobre a Maria Carolina de Jesus a Carolina Maria de Jesus tem mais então tragam e na próxima aula a gente discute não tem problema pesquisa em mulheres que abalaram o mundo e tragam para a próxima aula na sua opinião além da mamãe que falaram muito menejaram muito a mãe mas além dela a Carolina Maria de Jesus apareceu eu vou colocar rapidinho na tela porque está acabando o tempo pesquise o grande feito desta mulher lê para mim Valentina Tereshkova essa outra Raquel de Queiroz vai dando print Rosa Parks na próxima aula a gente retorna tá gente Carolina Maria de Jesus Gerti Corrie ou Gerti Corrie Gladys Gladys West tá gente são essas é claro que na próxima aula a gente vai falar delas tá foi só para fazer um suspense fica tranquilo que está tudo certo mas pesquisa que vai dar um adianto enorme as páginas aí do caderno do aluno página 29 a 32 sabendo que vocês podem acessar aí os slides da nossa aula no repositório então vocês conseguem pegar os nomes que a gente passou tá bom e rever a aula no youtube e rever a aula no youtube também língua portuguesa CMSP underline EM compartilha com a gente mulheres que mudaram a história vai compartilhando lá com a gente marca a gente para a gente trazer para a próxima aula sem falta né professor Mauro por favor e não esqueçam também de avaliar a nossa aula professor Mauro foi um prazer nossa adorei a aula professor aprendi bastante e fiquei querendo a próxima aula porque ficou pela metade do negócio né a gente continua na próxima aula tchau tchau valeu